Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, seja bem-vindo ao canal. Vamos juntos agora estudar e meditar o Evangelho proposto pela nossa igreja para a sexta-feira da primeira semana da quaresma. Já quero lhe adiantar que já saiu tudo aqui no canal, hein? Primeira leitura, Salmo, segunda leitura e Evangelho do próximo domingo. Não perca de assistir, tá bom? Vamos lá olhar o Evangelho. Ele se encontra em Mateus capítulo 5, versículo de 20 a 26, que diz assim. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Amado irmão, estamos diante de um texto que é muito caro para a teologia de Mateus. Isso porque, dentro do Evangelho de Mateus, o tema da justiça é um dos temas principais. Agora, entenda o que é a justiça. Justiça, aqui biblicamente falando, é fazer a vontade de Deus. Portanto, ao dizer aqui, se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e do fariseu, ou seja, se você não fizer mais a vontade de Deus do que eles, você não vai entrar no reino dos céus. Por que essa discussão? Os mestres da lei e os fariseus se diziam que eram os autênticos intérpretes da lei, que eram a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, para a gente. E o que acontece? Eles costumavam, muitas vezes, pesar mais para um lado e diminuir para outro. Por exemplo, esse versículo que é citado no versículo 51, que ele se encontra lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, e lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 17, que vai dizer, não matarás, né? Eles costumavam pensar justamente essa ideia do não matarás apenas pensando na morte física, o homicídio. Mas Jesus quer elevar o nível dessa compreensão. Não matar é muito mais do que apenas pensar na morte física. Eu também preciso pensar para o outro lado. A morte eclesial, a morte espiritual, a morte emocional. Tudo isso quando eu acabo excluindo meu irmão, tendo raiva do meu irmão, irmão, excluindo, isolando, não é? Enfim. É por esse motivo que Jesus coloca três exemplos no versículo 22. Encolarizar-se, chamar ele de patife e chamar ele de tolo. Não é para a gente poder levar o pé da letra, que se eu disser que fulano é um tolo, estou diretamente para o inferno. Não. Mas aqui qual é o serve da coisa? É que eu preciso entender que nas pequenas coisas eu já posso estar matando o outro. Não é apenas pegando uma faca e matando o outro com uma facada. Por isso, depois, Jesus vai falar algo que é o ponto principal desse texto. No versículo 23. Quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta e vai primeiro reconciliar com seu irmão. Ou seja, não adianta, amados irmãos e irmãs, nós vivenciarmos uma liturgia fora da vida prática, porque isso é uma ação litúrgica. Não adianta estarmos na missa e não buscar reconciliar com o irmão. Ser liderança de alguma coisa e não se reconciliar com o irmão, até ser padre e não se reconciliar com o irmão. Não estou querendo dizer que a missa é inválida, nada disso. Mas que eu preciso ter uma fé que seja consonante com a vida. Não adianta viver uma coisa no âmbito da fé, mas a minha vida vive outra coisa completamente diferente. É isso que está sendo discutido. Agora, por que essa pressa? Porque a gente não pode deixar para amanhã o perdão que eu posso dar hoje. A gente só tem hoje para amar. Só temos hoje para fazer o bem. Temos que aproveitar o agora. Amanhã pode ser muito tarde. A gente não pode deixar para amar apenas amanhã, se reconciliar apenas amanhã. É por esse motivo que Jesus diz isso. E só depois da reconciliação, eu devo levar a oferta para o altar. Para você perceber a importância destas relações. Por esse motivo, inclusive, no versículo 26, quase uma parábola que Jesus conta no versículo 25, dessa prisão. E no versículo 26 vai dizer, Dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, se nós não buscarmos fazer o bem, a gente vai ter que pagar até o último centavo. Isso aqui é uma grande metáfora, por exemplo, do purgatório. Vamos ter que pagar tudo aquilo que fizermos na terra. Por isso a importância de buscarmos aqui já ter uma vida de conversão. Aqui já buscar mudar. E à luz desse evangelho, eu convido você a refletir, então, neste clima de quaresma. Como é que estão as nossas relações com os nossos irmãos, com a nossa família, com nossos parentes, com nossos conhecidos? Temos se irritado muito, se iriado muito com a outra pessoa? Ou temos amado? Amemos acima de tudo. Lembre-se, a gente só tem hoje para amar. Que Deus te abençoe. E até amanhã, onde aqui no canal, às seis da tarde, vai ser lançada a primeira leitura do sábado, dessa primeira semana da quaresma, e depois, às sete da noite, o evangelho. Até lá.